DJ Buzinga, tá ligado? O WS, aquele puto, amassaram na produção Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na taxota, amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança, não vai projetar Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu gostou Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu se amarrou Sempre que tu vê o Buzinga, ele tá de blusa de time Também tá de short, olha na cintura, tá portando uma block Esse é o Buzinga E tão traficando buceta Pararam de vender droga E tão traficando buceta Pararam de vender droga E tão traficando buceta Só os favelados Só os favelados, só os vida louca Vai cantar bem alto, porra Pararam de vender droga E tão traficando buceta E tão traficando buceta Pararam de vender droga E tão traficando buceta E vamo que vamo naquele pique, né, Manu? É nóis, porra Canal Funk Pra mim você é o mais pique Atenado Atenado